Conhece. E a senhora também conhece. Eu? E de onde? A senhora viu no programa de televisão. No programa de... Peraí. Não vai me dizer que é uma daquelas patachocas que fazem a propaganda da loja. Não. Ah, ainda bem. Sabe quem é? É aquela moça que apareceu segurando o bebê abandonado. Ela também veio aqui em casa. E quando eu ouvi? Não, a senhora não viu porque a senhora estava de cama. Foi na festa de bodas de prata. Ela estava vestida de fada. Senhoras e senhores, estimado público. Quero que notem o belo casal formado por Alfredo Rockfield e Ludmilla Loppe. Sem dúvida nenhuma, um belo casal. A dona Ludmilla Lopes representando os nossos funcionários. E meu filho representando a empresa. Que passou de pai para filho durante quatro gerações. Dançando juntos, estão unidos. Como devem estar o capital e o trabalho. Dançando no mesmo compasso. Você trabalha com seu pai? Trabalha em quê? Ah, você estuda. Eu vejo que a minha curiosidade te incomoda. Não pode ficar despreocupado. Eu não vou fazer mais nenhum tipo de pergunta. Ah, aquela moça linda com a varinha de condão. Ela mesma. A Mila. Ela não é aquela funcionária exemplar da loja que estuda direito. E de que parece que o Gregório gosta tanto. Exatamente. Espera um pouco. Como é que você continua amigo do Carlos? Por que é que eu deveria deixar de ser? Todo mundo sabe que o Carlos estava namorando a Mila e a sua irmã ao mesmo tempo. Não, vovó. Tenho um grande mal entendido nessa história toda. E eu me arrependo muito de não ter contado antes para sempre. Mal entendido. O Carlos. Ele nunca trabalhou na loja. Como nunca trabalhou na loja? Ele até foi despedido por causa desse jogo duplo dele. Não, vovó. O Carlos nunca foi despedido da loja. Mas como? Quem foi despedido da loja não foi o Carlos. Foi eu. Ok.